Este é pra ti meu amigo, a Irene vai sair, este é pra ti meu amigo. Este é pra ti meu amigo, olha os anos vão passando, ao tempo que não cantava contigo. Foi por montes e por vales, foi por montes e por vales, eram o marinho e o delfim. Eram o marinho e o delfim, mas os anos vão passando e nós chegamos ao fim. Ainda não há mal ruim, ainda não há mal ruim, ainda estamos na nossa hora. Já canta a cantadeira, porque ela já foi embora. Agora ficou contente, marinho só um bocadinho. Dá duas cânticas à gente, que eu também te vou fazer carinho. Há mais de quarenta anos, há mais de quarenta anos, olha juntámos os dois. Olha juntámos-nos os dois, e agora não vou falar, olha o que se passou depois. Andámos a cantar os dois, andámos a cantar os dois, e festa e arraial. E festa e arraial, agora quero agradecer à Câmara Municipal. Pela linda homenagem, pela linda homenagem, que foi para ti e foi para mim. Peço-me salvas de palmas fortes, olha aí aqui para o delfim. A oferta que a Câmara deu, a oferta que a Câmara deu, há de ficar na história. O marinho de garganta era bom, eu era muito melhor na memória. Em antes e ao depois, andámos trinta e talanos. Em antes e ao depois, quer dizer de noite e dia, sempre lhes vemos bem os dois. Tivemos as nossas falhas Tivemos as nossas falhas Mas não somos inimigos Mas não somos inimigos Que cantiga, puxa cantiga E ainda hoje somos amigos Olha, eu estou recordado Olha, eu estou recordado E sabes bem, meu amigo Que foi no ano 94 Que eu cantei a vez contigo Olha que gravámos um disco E olha que até não foi mal E sabes quanto recebi Olha, foi vir no jornal Recebi com 50 escudos E nesse tempo era bom dinheiro E agora campo de graça Para ti, meu companheiro Sei que estás a ser porreiro Sei que estás a ser porreiro Aqui não é fracasso Quando o primeiro disco Foi em 74 Marinho, não te esqueças Que nós não somos miúdos Naquele tempo eu dei-te Olha que tinha-te os escudos Olha que eram muitos testões O dinheiro até valia E eram muitos testões Porque eu amais o Delfim Olha, roubámos milhoes Eras tu com a concertina Eras tu com a concertina Eu não sei se disto gostas Eras tu trazias lá dentro E eu trazia o saco às costas Lembras-te bem, oh queixadinha Lembras-te bem, oh queixadinha Deixa-me puxar pela voz Olha que eu, nesse tempo Tu eras mais ladrão do que nós Nós ímos terminar Nós ímos terminar Porque isto acabou Só peço ao povo todo Que a nossa canta gostou Marinho da minha vida Isto é igual Agora termina tu Porque eu não tomo a mão Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Isto já chegou ao fim Isto já chegou ao fim Obrigado os meus senhores E obrigado o Delfim Agora na tua terra Faço-me um manejo a mim As medalhas vão por nós As medalhas vão por nós Rapazes e raparigas E tão bem bai o dinheiro Vós ficai com as cantigas Vou terminar a jornada Vou terminar a jornada E agora acabo eu E olhai umas boas noitadas Aqui no São Bartolomeu Está resolvida a questão Oh meu colega de guerra Está resolvida a questão As cantigas já passaram Agora aperta-me a mão O que podes aqui estudar De ao fim Tenho-te como um irmão Aplausos Aplausos